Opa! Fala pessoal, aqui quem falou é o Cassizinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o link de todos os executores que tá funcionando atualmente. Como vocês sabem, os executores atualizou, o Fluxo, o Delta, teve umas duas atualizações aí pra galera que não tá sabendo. No momento eu tô utilizando aí o Fluxo, mas você pode utilizar o Delta que eu vou tá deixando atualizado aí, beleza? Qualquer dúvida vocês podem tá comentando. E a galera que mais comentar aí embaixo, eu vou tá doando um Akitsune lá no meu servidor Discord. Eu sempre aviso pra vocês e sempre falo ganhador por lá, beleza? E rapaziada, caso você queira tá pegando a Key de qualquer executor, você entra aí no meu servidor do Discord, beleza? Que eu vou tá deixando aí embaixo. E você vem aqui, vem em BotDK, como vocês podem ver, e coloca aqui, barra bypass. Quando você clicar em barra bypass, você dá um Enter. Aí você vem aqui no jogo, clica aqui em JetKey e clica no Discord de novo. E é só você colar e clicar em enviar. Você espera algum tempinho que ele vai tá gerando a sua Key aqui automaticamente, beleza? Aí beleza. Se você for no Babar, você clica aqui duas vezes e segura que seu celular vai tá copiando. No caso aqui ó, Ctrl-C, Ctrl-V, check Key e vai tá abrindo com a chave do executor. Se você quiser também pegar um script, eu vou tá deixando um link direto lá no meu servidor, tá? Que é o Zoro Hub, que é um script muito bom pra você tá usando. E bom rapaziada, já tô aqui, beleza? Já executei o scriptzinho e, mano, realmente tá muito completo. Tem muita coisa insana aqui que você consegue tá pegando. De início nós encontramos aqui a opção de Auto-Farm Level, que você pode tá pegando seu level máximo aí facilmente. Temos aí a opção de Auto-Katakuri, que no caso você vai tá fazendo com que ele spawne, beleza? E você vai tá eliminando automaticamente se você quiser. Tem a opção também de Auto-Farm Bonnet, que é uma opção muito da hora pra você tá farmando dinheiro e bastante osso. E depois você pode tá trocando esses ossos aí pelo que você quiser. A opção tá funcionando bem tranquilo, beleza? Tá bem otimizado também pra você tá aí utilizando. Tem a opção aqui também de Auto-Elite Hunter. Tem várias opções também de Ride, que você pode tá fazendo sozinho. Você vai tá solando automaticamente. Tem Auto-Tuxita, que no caso você vai tá fazendo a quest e vai tá pegando a espada automaticamente aí se você quiser. Tem várias outras opções aqui, como eu falei, Katakuri V2. Também tem o Katakuri V1, você pode tá escolhendo aí qual quest você quiser tá fazendo, porque se não necessário você tá fazendo aí os 500 NPC pra tá conseguindo spawnar. Tem raça Gol pra você tá pegando ela. Auto-Taki, no caso vai tá fazendo também a quest, beleza? Pra você tá pegando aí ela. É, não é muito difícil, mas tipo, mano, com script vai facilitar muito a vida de você. No caso você precisa pra pegar a Soul-Guita, deixando aí chegar a lua cheia. E você ativa essa opção que vai tá fazendo tudo que você precisa aí pra tá conseguindo acatar ela, beleza? Tem Auto-CDK também, que é uma espada horrivelmente horrível de você tá pegando sem script. Mas com script vai tá facilitando mais ainda a sua vida, como sempre, sempre te ajudando por aí. E bem, galera, pra você tá passando pelo encurtado é bem fácil. Você vai escolher se você quer o Fluxus, Executor ou Script. Aí você clicando, deixa eu só aumentar o brilho, você vai descer até aqui embaixo. Clica nesse anúncio aqui. Observação, quando você clicar no anúncio, é bom você esperar uns 10 segundinhos no máximo, beleza? Aí você espera uns segundinhos até atualizar tudo certinho. Aí depois dos 10 segundinhos você faz o seguinte. Você pode ficar aqui descendo pra cima e pra baixo, pra passar mais rápido, pra você não ficar no tédio. Aí você volta uma casinha, beleza? Assim que você voltar, você pode atualizar aqui, beleza? Caso não apareça lá o nome de download. Se aparecer de novo, é só você simplesmente esperar. Se não aparecer nenhum anúncio, rapaziada, espera alguns segundinhos, beleza? Não tem problema nenhum, porque tem vezes que qualquer um pode tá bugando, beleza? Você espera alguns segundinhos que vai aparecer isso aqui. E quando aparecer esse nome aí de fechar, você fecha, desce até embaixo e vai ter aqui download. Qualquer coisa você clica aí no anúncio que vai tá em cima, beleza? Espera alguns segundinhos, volta e vai ter o nome aqui download. Clica em download o mais rápido possível. Que geralmente sempre aparecem esses anúncios, beleza? Você dá um clique nesses anúncios aí e espera alguns segundos e depois você só basta voltar, beleza? Como vocês podem ver, eu só dei um clique e vou tá esperando só alguns segundos aqui. Como eu disse a vocês, vocês só esperam esse segundo, não precisa tá aceitando nada, porque a galera aí, beleza? Então presta muita atenção, rapaziada, que não precisa você tá clicando em nada, a não ser esses anúncios, que não vai entrar nada no seu celular. Depois de você esperar, você volta, clica aqui em fechar, desce de novo, aí vai ter um nome aqui download, aí você clica. Depois de clicar, só descer novamente. Se tiver tela branca, você espera e clica aqui em download, beleza? Beleza? Clicando, tira esse anúncio. Se por acaso aparecer esse anúncio novamente, você espera alguns segundos, beleza? Vai tá tudo branco. Qualquer coisa, você clica aí nesse anúncio, beleza? Espera os 15 segundos ali que tá falando. Você clica e espera alguns segundinhos. E depois de você esperar alguns segundos, você volta, beleza? Aí vai aparecer aqui, você clica aqui em acessar agora. Você dá um clique e seja feliz agora com o link Mediafire pra vocês, beleza? Tudo certinho aí.